É rapaziada, daqui a pouco vai começar, tamo no aquecimento aqui E aí Léo? Fala rapaziada, é nóis aqui, hein? É hoje em três, hein? E aí? Corinthians! 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 Quanto vai ser o jogo? Quanto, Corinthians! Quanto, quanto? Se for três ou quatro, não vai ser seis! Quanto, três! Vai ser quanto jogo? Dois a zero! Pra quem? Pro Corinthians! Aí sim, Léo! Desculpa, Marcelo! Hoje é não quebrar o tabu, é dois a zero pra nós! Vamos ver, vamos ver! Quanto vai ser o jogo, Marcelo? A um, o jogo! A um? Tá em choque! E aí, Japiá! Quanto vai ser o jogo, Japiá? E aí, Clarence! Quanto vai ser o jogo? Quanto vai ser o jogo? Quanto vai ser o jogo? Paulo! Toma do caralho de bolo! Quanto vai ser o Betão? Toma do poderoso de bolo! É um calano! É um caralho! Quem que vai ganhar, velho? Aqui não! Aqui não! Aqui não! Vou ganhar! Qualquer camininha! quantos vai ser o jogo hoje, Paulo? São Paulo, 2 a 10 em São Paulo São Paulo, 3 a 10 em São Paulo São Paulo, 3 a 10 em São Paulo São Paulo, 4 a 10 em Ser alleviate Basado, o cara derrubou Basado, o cara derrubou Basado, o cara derrubou lands lake A CIDADE NO BRASIL 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 Roubado? Não, complicado Complicado, mas vamos lá E aí Cesar E aí tio E aí meninas, quanto que vai ser esse jogo aí? Já tá 1x0 3x1 Quanto? Pra quem? Aí sim hein Só pra deixar o solinho Pra ele ficar chorando Valeu, valeu E aí o bolinho top ou não? Top? E aí palestra, e aí esse bolinho aí, mostra pra galera aí com a pimentinha Top ou não? Show, só me experimentar E fale ao contrário, eu estou aqui Ih cara, não estou entendendo? Fudeu Não, acho que gastava de um menino Travou aí Não, ele ainda está vivo Paga Marcelinho, paga a conta Marcelinho Paga a conta Marcelinho Paga a conta Marcelinho Travou aí Travou aí Travou, travou Abaseado, por favor Sai da XV Põe no XV ali Travou o jogo aí GOOOOOOOL 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 O pessoal está no vídeo aí, gente. Travou a internet. O pessoal está no vídeo. Olha o dengue. O dengue entrou. Olha o dengue. 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 Olha o denguei. OOR'S HALA! Olha o Klariz. Olha o Klariz. E aí Marcelo, vai ou não vale? Vai, caralho, vai, Curitiba! Ainda dá, ainda dá? E aí Abu, e aí Cesar, o João comemorou, já comemoraram Pô, aí ó Vai dar? 15 minutos de acréscimo agora O João comemorou, o João comemorou, o F2 foi embora O cara foi tudo embora, o Curitiano Coritiano é bom, meu Deus, oi, aí Rabu, os Curitianos E aí Salil, ó Pelo menos o sul, né, Jérô? Pelo menos o sul, né, Jérô? Pelo menos o seu marido, vai, 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 vai Vai, 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 vai! Vem meu juiz Acabou o juiz Acabou o juiz Acabou o juiz Aê 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 Aparece Vem Aparece Aê 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 This Aê Chupa a galinha, chupa a galinha!